galera daniel do motor mania hoje com mais um vídeo aqui pra vocês é vamos lá galera e pro canal também pessoal tá visitando o canal se inscreva e venha fazer parte da família ative o sininho das notificações aí tá e deixa o joinha pra gente joinha muito importante para o canal e ajuda o youtube também a recomendar aí os nossos vídeos tá pessoal vamos lá pessoal está aqui hoje no senão na parte do semi novos aqui no grupo sinal na fiat tá e o canal vai mostrar para vocês hoje esse carro que tá aqui para vendo esse aqui é um citroen ds4 ano aqui 2014 ó tá sendo vendido aqui por 54 990 tá galera um carro aqui muito bem conservado aí com 10 anos de uso mas não parece esse olha que bacana galera sentou na dele aqui ó conjunto ótico aqui com farol de neblina aqui na parte de baixo olha que bacana que já vem o o dlr aqui fazendo a curvinha aqui ó o grave dele aqui aqui também com detalhe cromado aqui no no emblema da citroen né a pintura desse carro muito em ordem viu galera olha que roda bacana desse carro a gente mostra para vocês aqui em detalhes a roda que de liga leve vem aqui vem aqui em duas cores o retrovisor vem na cor do carro tem esses detalhezinhos também cromados aqui no contorno dos vidros e olha que bacana galera parte traseira aqui do carro e mostrar aqui a roda traseira para você vocês podem ver a lateral dele aqui muito em ordem galera olha aqui ó pintura aqui excepcional tá aqui o canal mostra para vocês em detalhes eu já vim aqui filmado e olha que bacana citroen aqui também na tampa a lanterna traseira desse carro que eu acho muito bacana e aqui na parte de baixo aqui ele tem esse esse aplique também cromado olha que bacana galera deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês o porta-malas olha que bacana pessoal luzinha ali de cortesia porta-malas aqui relativamente espaçoso tá carro aqui muito bem conservado a luzinha de cortesia dos dois lados viu galera olha que bacana tá esse carro porta traseira maçaneta você abre aqui em cima olha que legal e mostrar para vocês o interior aqui ó então eu venho essa cor cinza mais escura e olha que bacana estofamento aqui na cor preta todo em couro olha que legal galera muito bem conservado mesmo esse carro viu pessoal não é não é palavra minha não eu tô mostrando aqui para vocês aqui ó carro muito inteiro quando você cuida do carro né galera o resultado é esse né olha aqui ó mostrar aqui a parte dianteira para vocês verem aqui ó vidro elétrico aqui aqui tem um detalhe que também lembrando aqui um um aço escovado muito bacana ó aquecimento dos bancos aqui ó banco dianteiro também em couro a gente mostra aqui pra vocês em detalhes olha que bacana pessoal aí detalhe esse carro automático viu galera aqui ó mostrar pra vocês também um pouquinho aqui por dentro olha que bacana aqui tem um aqui tem um porta-objetos tá te mostra aqui pra vocês aqui também cor dois porta garrafinhas alavanca do freio de mão também diferenciada tem um couro aqui o botãozinho cromado alavanca do câmbio dele aqui tem um cromado aqui também ó vocês podem ver aqui o câmbio automático aqui tem um câmbio semi manual aliás semi automático configuração aqui de mídia ar-condicionado tá ar-condicionado também automático é uma pequena multimídia aqui no painel olha que bacana galera mostrando para vocês o painel dele olha que legal galera o painel aqui em 3d ó deixa eu ver se eu consigo ligar esse painel aqui para vocês estarem vendo olha que bacana galera olha que bacana pessoal o painel aqui 3d mostrando para vocês ó no centro aqui tem aí o velocímetro né do lado de cá a gente tem o marcador aí de combustível e aqui do lado esquerdo a gente tem aqui o contagiros olha que bacana esse painel ligado pessoal aqui ó também vem aqui tudo no laranjinha um grafismo aqui muito bacana ó ar-condicionado aqui do ozônio tá tem aqui dos dois lados você configura aí de acordo a sua preferência bacana né pessoal aqui embaixo também tem mais um espaço aqui a cidador de cigarro e mostrar mais um pouquinho desse carro aqui para vocês por dentro ó galera que bacana painel vem tudo aqui na cor preta também junto com o volante o volante aqui todo multifuncional aí ó tá configuração de mídia aí o atendimento de telefone tá galera olha aqui bacana como é que é esse carro bem conservado aqui por dentro e o capô dele você abre aqui do lado do motorista e aí que bacana galera vem aqui com a manta acústica equipando também aqui o carro aqui do lado direito você tem aqui a bateria parte elétrica né do carro parte de filtro e isso aqui vem com motor turbo galera olha aqui ó a turbina fica bem aqui na frente ó carro muito em ordem viu pessoal olha aqui ó sem detalhes é todo selado aqui de fábrica motor aqui muito bem conservado a gente mostra para vocês aqui em detalhes ó olha que bacana olha que bacana galera show né você vê que o carro muito bem cuidado tá muito bem conservado a pessoa que provavelmente tinha esse carro aqui o proprietário cuidou bem do carro carro muito em ordem vou mostrar essa lateral aqui para vocês também ó olha que bacana olha que bacana galera é isso aí pessoal citroen ds4 o carro está em 2014 disponível aqui para venda na fiat nos seminovos tá grupo sinal aqui na avenida joão dias quem tiver interesse venha que dá uma olhada nesse carro galera assim como também tem outros modelos tá pessoal muito obrigado vocês aí pela visita mais uma vez do canal espero que vocês tenham curtido esse conteúdo aqui de hoje tá bom galera eu vou ficando por aqui um grande abraço para vocês aí e nos vemos no próximo vídeo e aí e aí e aí